Começa hoje o pagamento do PIS-PASEP para quem tem saldo em conta e que contribuiu entre os anos de 1971 e 1988. Como você viu, o Vitor Moretti tem uma agência da Caixa Econômica Federal e ao vivo tem as informações para a gente. Moretti, agora sim, bom dia para você. Como é que está o movimento por aí? Bom dia, Casagrande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Olha, o movimento está bem grande, viu? Como a gente pode perceber, muita gente sentada já aguardando para fazer a consulta. E lá no fundo tem muita gente em pé também, já pegou a senha, está aqui aguardando para ver se tem um dinheirinho extra para receber hoje. Eu vou andar aqui no meio, vou perguntar aqui. O senhor veio consultar para ver se tem alguma cota do PIS hoje? Exatamente. Está na expectativa? Exato. Se tiver esse dinheirinho hoje é bom? É bom, vai ajudar muito, né? O senhor estava me falando que vai até se casar. É, agora dia 30, esse dinheiro saísse hoje, para mim, ajudava muito, né? Para pagar a festa. Ah, mais ou menos, né? Dava uma grande ajuda. Está certo, muito obrigado. Então, Casagrande, tem muita gente que já compareceu aqui hoje cedo, logo cedo já tinha fila aqui em frente da Agência Central da Caixa Econômica. O governo, então, decidiu liberar o saque para todas as idades de quem trabalhou no período entre 1971 a 1988. E hoje é o saque para quem tem 57 anos ou mais. Aqui vai passar mais informações para a gente. É o Tiago Tadeu Delfino, Zão Berlan, gerente geral aqui da Caixa do Centro de Aracatuba. Tiago, bom dia. Quais são as próximas datas? Bom dia. Hoje nós iniciamos o calendário, né? Que vai até dia 29 de junho, para quem tem 57 anos ou mais. E a segunda fase é a partir do dia 8 de agosto e vai até o dia 28 de setembro. E quem perder esse prazo do saque do dia 28 de setembro, o que acontece? Para quem tem saldo na cotas e não sacou nesse período, ele vai se enquadrar nas hipóteses antigas de saque. Quais sejam. Tem que aguardar mais de 60 anos, aposentadoria, entre outros. Então tem que correr e ficar atento aos prazos, né? Isso, com certeza. Esses dois períodos são fundamentais agora, né? E como que a pessoa faz para consultar? Nós foram criados dois canais exclusivos, né? Para maior facilidade e comodidade. O 0800-726-0207 e o site www.caixa.gov.br barra cotaspis. Fora isso, tem as agências também que podem consultar, se o pessoal desejar. Tem muita gente, a gente ouvindo aqui, muitos aposentados com dúvidas. Será que eu tenho para receber ou não? No caso dos aposentados, qual que é a dica? É assim, porque os aposentados podem ter sacado já, porque era uma hipótese prevista anteriormente. Então é fundamental entrar nesses canais, dar uma olhada, ver se não sacaram ainda. E aí sim, se não houve o saque, vim até a agência para fazer a liberação. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações. Só para reforçar então, mais informações no 0800-726-0207 ou no nosso portal de notícias, que a gente preparou lá um guia para você que está interessado em saber se tem um dinheirinho extra para receber a casa grande. É isso aí, Vitor. Obrigado pelas informações. Nós não éramos nem nascidos nessa época, então não temos como receber, mas aquele senhor então vai com certeza se preparar caso tenha um dinheirinho para poder fazer a festa de casamento. Obrigado, Vitor. Bom dia.